Oi, tudo bom? Hoje eu vou passar pra vocês uma receita de um muffin de atum que é muito gostoso e super rápido de fazer. Eu vou fazer na airfryer, mas você pode fazer no forno comum também, se preferir. Os ingredientes da base desse muffin são uma lata de atum, um ovo, quatro colheres de creme de leite e uma colherzinha rasa de café de fermento. Essa é a base. E aí depois você pode misturar o que você gostar. Eu vou colocar um quarto de uma cebola picadinha, duas azeitonas pretas azapa, dois tomatinhos cerejas que eu vou colocar em cima pra ficar bonito e vou colocar queijo mussarela dentro, que eu adoro o queijo, eu ponho o queijo em tudo que eu tiver oportunidade. Bom, a gente vai começar colocando o atum numa tigela. Eu gosto de comprar o atum sólido, ele já tá sem a água dele. Eu acho o sólido mais... ele é mais sequinho, tá vendo? Eu prefiro ele pra tudo. Aí eu vou jogar aqui as minhas cebolas e azeitonas. Já vou aproveitar esse potinho pra abrir o ovo aqui. Eu nunca abro o ovo direto na receita, porque se por acaso ele te der estragado, você não estraga a receita inteira. Dá uma cheiradinha, mas apesar de que o ovo estragado a gente sabe de longe, né? Aí já pega as quatro colheres de creme de leite. E mexe tudo, mistura tudo direitinho. E mexe tudo. Pra essa receita, é muito importante que a sua airfryer esteja pré-aquecida. Então, assim que você começar, você já pode colocar ela pra pré-aquecer. De três a cinco minutos a duzentos graus. Eu ainda não vou colocar por causa do barulho. Mas eu vou pôr ela agora, a minha pra pré-aquecer. E só depois eu vou colocar o fermento, aí eu mostro pra vocês. Enquanto isso, eu vou aproveitar pra fatiar os tomates e cortar a mozzarela que eu vou colocar dentro do muffin. Minha airfryer tá quase no final do pré-aquecimento. Então, eu vou colocar aqui a colher bem rasinha de fermento. Dá uma misturada. E já vou colocar nas forminhas. Forminhas de silicone. Como eu já expliquei, se vai ao forno, pode ir à airfryer. Olha, minha receita rendeu cinco muffins. Eu não coloquei sal, porque eu acho que já tem sal bastante no atum. Mas você pode colocar azeite, sal, cebolinha, cheiro verde, o que você gostar. Eu vou colocar salsinha. Eu vou colocar agora um pedacinho de mozzarela dentro de cada um. E aí, o tomatinho cereja, eu vou colocar assim. Pra dar uma decorada, pra ficar bonito. E aí, pessoal, você pode colocar... Pode ralar queijo em cima. Pode colocar um pouquinho de orégano. É muito livre essa receita. Tirando a base que eu passei pra vocês, os ingredientes, o resto você faz da forma que você quiser. Eu acho que eu vou até colocar um queijinho ralado aqui em cima, que vai ficar gostoso. Pro queijo não voar lá dentro, dá uma apertadinha nele assim, pra ele grudar na massa. Eu coloquei uns pedaços aqui que sobraram do queijo que tava no meu ralador. E tá pronta pra ir à airfryer. Pra aquecida. Eu vou colocar as forminhas direto nela. Se você preferir colocar numa outra forma, pra colocar aqui dentro pra facilitar de tirar, pode colocar. Eu vou pôr direto na cestinha da airfryer. Muito cuidado, porque ela tá super quente. Eu adoro me queimar, né? É um horror. Eu me queimo toda semana. Eu encosto, então eu tô com o braço sempre pintado. Aqui, ó. Aqui, os muffins. Agora a gente vai colocar a 200 graus. Eu vou colocar 5 minutos e vou dar uma olhadinha. Olha, deu os primeiros 5 minutos. Olha como já tá ficando bonito. Olha só. Eu acho que tem que deixar mais 5 minutinhos, né? Normalmente são 10 mesmo. Aqui eu prefiro olhar pra não ter acidente. Então, vou colocar mais 5 minutinhos a 200 graus. Aparece os 10 minutos totais. Olha que coisa linda. Perfeitinhos. Eu vou esperar agora um pouquinho pra tirar daqui, porque tá super quente. Aí eu mostro pra vocês. Olha, eu esperei uns minutinhos, porque realmente tava quente demais, tá? Agora eu consigo tirar, ó. Essa forma de silicone é super fácil, né? Nada gruda nela. Isso aqui é um lanche delicioso. É uma entrada gostosa. Você pode até servir de prato principal. Olha só. Que lindos. Tá vendo a fumacinha? Eu vou cortar um pra provar. Eu sempre gosto de provar, né? Olha o queijo. Ai. Gente, maravilhoso. Super molhadinho por dentro. Eu não coloquei sal e não precisa, viu? Como eu coloquei a azeitona, a zapa, que é uma azeitona bem salgada. E o atum já tem bastante sal. Não precisou de sal, não fez falta nenhuma. Muito bom. Delicioso. E fica bom frio também, viu? Quente tá maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.